Olá, sou o Gigo Blues e seja muito bem-vindo ao Papo de Estudo. Bem, hoje eu vou demonstrar uma forma de estudo que é muito importante, muito bacana para você que está estudando gaita, está no início, intermediário e tal. É fazer o domínio das três oitavas da gaita. Para isso eu vou utilizar uma gaita diatônica em dó. Mas antes eu queria dizer para você, clica aqui nesse sininho, se inscreve no meu canal se você já não é inscrito, ajuda o Gigo aqui a poder divulgar mais esse trabalho, chegar na mão de mais gente, para que esse mundo encha de gaitistas, né? Quem sabe seja um mundo melhor cheio de gaitistas, não é mesmo? E no link, a tablatura, tudo que eu fizer aqui na descrição, a tablatura, entra aqui na descrição que vai ter um link e vai direcionar para o site lá. Porque dessa forma também você me ajuda, né? Visitando o meu site lá. E é fácil, clicou aqui e já direciona. Tem acesso a tudo. Então você vai ver que tem um curso com preço muito bom para você que está iniciando, tá bom? Não esquece de dar uma olhada aí. Perde aí um minutinho que vai valer a pena, hein? Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou usar uma gaita diatônica em dó, né? E vou fazer isso na primeira posição, né? Como é a primeira posição? Então se eu estou com a gaita em dó, vou fazer a escala de dó. Se você ir na sua casa, uma gaita em lá, você vai estar fazendo a escala de lá, primeira posição. Né? Então tá, Jóia. Isso já tem que estar dominado, que é a escala do 4 ao 7, né? Você domina a primeira e tal. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a próxima oitava, que é a do 7 ao 10. Então fica 7 soprado dó, 8 aspirado ré, 8 soprado mi, 9 aspirado fá, 9 soprado sol, 10 aspirado lá e 10 soprado dó, né? Ele não vai ter o si aqui no seno bend, mas por enquanto faz só a escala sem o si mesmo, né? Então você tem essas duas oitavas. Por que a gente chama de duas oitavas? Porque está fechando o ciclo da escala de dó a dó. Se você contar, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, você vai estar aí com oito notas, né? A escala são sete notas, né? E se repete a primeira nota, né? Então de dó a dó vai dar oito, ok? Então se eu vou agora fazer uma próxima oitava, né? E eu sacando essa ordem vai facilitar muito pra que eu possa desenvolver em músicas e tal, tá? Vou anotar ali no quadro pra você rapidinho, dá uma olhada como que é. Então, aqui tem o desenho da gaita, né? Tem a gaita em dó, aqui com todas as notas, né? E eu acrescentei os dois bends que nós vamos falar da primeira oitava, quando se toca do 1 ao 4, ok? Então aquilo que eu sempre falo, galera, tem que estar com as notas na cabeça, essa ordem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, do 4 ao 7, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ok? Subiu e desceu, subiu e desceu. Depois pega o do 7, dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó, pula o si, né? Que isso aí é outra coisa que eu vou ver lá na frente, que é os bends agudos, tá? E a terceira oitava que você consegue fazer, que é a parte grave, né? Então a gente chama de primeira oitava, segunda oitava, que é do meio, e a terceira aguda. Então primeira grave, terceira aguda, tá? Então aqui, ó, dó, ré, mi, fá, lá, o bend de um tom. Então dois semitões aqui, você tem que descer um bend de um tom. Dó, ré, mi, fá, sol, tô, sol, bend no lá, lá, solta, si, lá, 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 lá. Dó, si, dó, ok? Vamos fazer isso tocando a gaita agora, ok? Então sacou a ideia ali? Beleza, então vamos lá. Agora tem que emendar essa escala, né, ó. Fazer ela subindo e descendo, começa primeiramente subindo, pra você pegar essa mecânica, né? Porque a partir do 7 até o 10, ela vai ser na diagonal, né? E faz bastante vezes, né? Aquece com a primeira oitava, que é do meio, e depois vai pra segunda oitava, e depois junta. Ok. Você vai perceber o quê? Putz, mas eu chego no agudo, o 8 aspirado principalmente, ou o 9, né, no caso o ré e o fá, geralmente as notas não vêm, o pessoal que reclama muito isso, principalmente quando ele tem uma gaita inferiorzinha, né? Essas gaitas mais fraquinhas, a tendência é vazar a área, então a nota não vem daquele jeito. Qual é o macete? Aspira lentamente, né, ó. Tá vendo o 8 aqui, ó? Que é o ré, tá? Então tem que ser macio pra fazer. Ok. Feito isso, dominou essas duas oitavas, você vai trabalhar agora a mais grave. Aí você vai pegar ela independentemente e fazer. O que que acontece ali, você vai ter que colocar dois bendes, o fá, dois aspirado de um tom, e o lá, que é o três aspirado de um tom também. Vai ficar assim, ó. E aí E aí Né? Então eu vou começar a fazer esse exercício e já sacando esse domínio, onde que eu posso respirar, onde que eu vou colocar, onde que eu vou soprar, né? E usar o trabalho da respiração, tá? Então a dica de hoje, que é o papo de estudo, é decorar as três oitavas da sua gaita na primeira posição e fazer bastante, subindo e descendo. É pra depois você fazer isso aqui, ó. Ok? Então a dica é essa. Não se esquece, entra aí, ó, clica no sininho, não perde as novidades, ok? Não esquece, terça-feira tem o vídeo da semana, ok? E até lá. E até lá.